Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com o teu bato aqui super forte no meu celular, espero que esteja tudo em ordem. Bom pessoal, hoje dia 3, terça-feira, um dia agitado nos mercados, um dia onde eu espero que no índice tenhamos achado um fundo, graficamente está bacana para um fundo, mas os fundamentos são controversos, principalmente os ruídos que nós temos políticos com a possibilidade de um manejo fiscal para aumentar o Bolsa Família, isso fiscal o mercado odeia, mas pessoal, nesse vídeo aqui eu deixo um Morning Call na descrição e também um vídeo especial que eu ainda não publiquei aqui. Eu já publiquei BB Seguridade, vai estar na descrição o link do vídeo novo, mas tem Copel, então Copel está com vídeo novo hoje para vocês acompanharem a composição gráfica e também os fundamentos, se lhe interessa, na descrição e vejo vocês às 5 horas, perdão, às 6 horas lá no Instagram da Conecta, tem live minha lá, então invadam o Instagram da Conecta que eu vou deixar também aqui na descrição. Tchau, tchau! Tchau!